E além da remada rosa neste sábado, também aconteceu uma motocicleta do outubro rosa pelas ruas da cidade. A ação foi realizada por 20 motoclubes de Guarapari que reforçaram a importância da prevenção ao câncer de mama. A Rogéria faz parte do motoclube Sem Limites do Litoral e sabe o que é enfrentar o câncer de mama. Ela conta que primeiro teve câncer no pâncreas e depois a doença se espalhou para a mama e os ossos. Segundo ela, antes de descobrir a doença, já fazia a motocicleta do outubro rosa para conscientizar as mulheres e foi surpreendida pelo diagnóstico. Em 2017 eu descobri um câncer. Aí eu fiquei dois anos fazendo tratamento. Aí Priscila e Ricardo, os MG, o pessoal sumiu, né? Porque eu fui até toda careca, participei com a minha moto, até no último. Trabalhei no evento da MG, mas depois a gente vai assim, um dia a gente está bem, outro dia a gente não está, né? Mas agora eles continuam, porque muita gente precisa. Com a doença da Rogéria, os motoclubes abraçaram ainda mais a causa e deram continuidade às motocicletas. Neste sábado, aconteceu a quinta edição do evento, que saiu de Muquiçaba e percorreu as ruas do Centro e Praia do Morro. O objetivo do Ceata é conscientizar as mulheres pelo mal que é o câncer de mama, né? O outubro rosa, todo ano a gente faz, essa é a quinta edição. Então a gente faz para conscientizar as meninas, as mulheres a se prevenir, né? A campanha, ela entra ali com aquele seguinte bordão, né? Quem não é visto não é lembrado. Então a importância da campanha é justamente essa, é estar conscientizando a população, é estar lembrando a população da importância dessa prevenção. Câncer de mama é um dos tipos de câncer que mais atinge as mulheres. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, 25% dos novos casos da doença são na mama. Eu gostaria que todas, todas as mulheres, todas, fizessem a mamografia. Não custa se prevenir, né? Às vezes na correria do dia a dia passa despercebido. Quando você vê um movimento assim, que a praia está lotada, aí você acaba lembrando, né? Eu acho que isso aí é muito importante, bem bacana mesmo. Os motoclubes também se uniram para arrecadar gelatinas para crianças com câncer que estão em tratamento. Essa gelatina, ela é para crianças em tratamento de quimioterapia. Por quê? A quimioterapia, todos sabem que ela causa enjoo, náuseas, né? Acaba ali agredindo pouco e no caso da criança fica mais sensível ainda. A gelatina é um alimento ali que a criança consegue ingerir, né? Naquele momento de sensibilidade. Essas gelatinas vão ser doadas para o Hospital Infantil de Vitória e o Hospital Infantil de Guarapari. Segundo o Ricardo, 20 motoclubes participaram do evento. E ano que vem, se Deus quiser, vamos fazer outro. E ano que vem, se Deus quiser, vamos fazer um alimento ali que o Hospital Infantil de Vitória e o Hospital Infantil de Vitória e o Hospital Infantil de Vitória e o Hospital Infantil de Vitória.